Faz um tchau pra câmera aí, ó. Por íntia! Iba, caju, mangue e cajá Peguei na enxada como pega um catingueiro Fiz aceiro, botei fogo, vá ver como é que tá Tem abacate, genibapo e bananeira Milho verde, macaxeira, como diz no Ceará Cebola, quento, andu, feijão de corda Vinte porco na engorda, até o gado no currá Com muita rança fiz tudo aqui sozinho Nenhum pé de passarinho veio, veio a terra sem miar Agora veja, compadre, a safadeza Começou a marvadeza Todo bicho vem pra cá Num planto capim e nem pra boiabã na raba Eu tô virado no diabo Eu tô retado com você Tá vendo tudo e fica aí parado Com cara de viado que viu castigueleiro É... Boiabeira, sarigueira, macaxeira Tem teta, manduá Minhas galinhas já não ficam mais parada E o galo de madrugada tem medo de cantar No planto capim e nem pra boiabã na raba Eu tô virado no diabo Eu tô retado com você Tá vendo tudo e fica aí parado Com cara de viado que viu castigueleiro No planto capim e nem pra boiabã na raba Eu tô virado no diabo Eu tô retado com você Tá vendo tudo e fica aí parado com cara de viado Que viu castigueleiro No planto capim e nem pra boiabã na raba Eu tô virado no diabo Eu tô retado com você Tá vendo tudo e nem pra boiabã na raba Eu tô retado com você Tá vendo tudo e fica aí parado Com cara de viado, homem, que viu castigueleiro Acuma, Acuma, é? Quando hoje ele chega, meu filho Oh, gente, meu filho de cima Com saudade retada Eu tô me, meu filho de cima Com saudade retada E eu tô me, meu filho de cima Com saudade retada Tchau, tchau, tchau Solta a franga, sister Solta, sister Solta, brother Ora, fala, não me amore Esse papo de medo Está a ver Estou olhando O que eu quero Sucê Eu quero ser O que eu quero Sucê Eu quero ser O que eu quero Sucê Giro do bar O que eu quero Sucê Porque eu quero Sucê Vamos cantar agora O metal Escuta da onda Legal Legal Pois é, Isabela, você sabia que eu toco violino? Essa música eu adoro E da vida aqui Sai daí É só um dano Olha, fala, não me amore Não me amore Esse papo de medo Está a ver Está a ver Estou nessa O que eu quero Amor, Gizete Beijo, Gizete Jogos, jogos, calma Eu quero Sucê Sucê O que eu quero Sucê O que eu quero Sucê E um quilo do bar Sucê O que eu quero Sucê O que eu quero Vai me dando a ele Vai me dando Vai pior Vai declaro O que eu quero Sucê O que eu quero Sucê Sucê A voz da outra Sucê 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 Música Música Obrigado.